Agora, tcharam! O que vocês acham que é? Disney, né? Óbvio! Essa orelhinha aqui, por acaso, é uma das coisas mais legais que eu comprei, que foi muito caro, foi 26 dólares. Não tinha como eu não comprar, né, gente? Como é que eu vou pra lá e não vou comprar? Olha, gente, é uma réplica do castelo da Disney e aqui escrito Disneyland, mas olha que lindo! É um ímã e olha esse copo! É a xícara, gente, da Bela e a Fera, olha que coisa mais fofa! Tá com preço ainda, eu paguei R$9,99 nessa xícara. Ah, eu comprei umas coisinhas, tipo, como se fossem fichas, sabe? Moedinhas. E não era caro e cada uma tem uma mensagem legal, tipo, essa da orelhinha do Mickey tá escrito Believe in Magic. Então cada uma tem uma mensagem legal. Gente, uma coisa legal é, eles dão buttons pra você, é só você ir naquelas partes de informação pra turista e tal, dentro do parque mesmo. E aí você fala que é a sua primeira visita ou se é comemoração de alguma coisa, eles te dão buttons personalizados de graça. Gente, tem uma loja que chama Hot Topic, eu não conhecia. E aí eu comprei dois Funko, um pro meu irmão de Stranger Things e Harry Potter pra mim. E esses que estão escritos aqui com essa coisa amarelinha é que são exclusivos da loja Hot Topic, então só tem lá Peter Pan. Porque esse também não é muito fácil de encontrar e eu achei lindo. E lá também eu comprei um delineador, que é desse de carimbo, que você põe assim. Agora as compras da Forever. E sim, a Forever tem coisas que são muito mais baratas lá do que aqui, é tipo, bizarro. Mas também tem uma parte de promoção que é muito boa, que você tem que garimpar. Essa camiseta aqui eu lembro, mas ela foi uns 7 dólares, 9 dólares. Mas essa daqui eu não lembro, essa camisa não lembro quanto foi. Uns 16 dólares, foi um pouco mais cara. Ah, e essa daqui também tava na promoção. Tava uns 7 dólares também, da Forever, basiquinha, né? Um dos maiores achados da Forever foi isso aqui, que é um tricôzão. E esse tricô eu paguei 13 dólares. E eu comprei essa camisa jeans, né? Comprei essa bolsa, Mara. E tem a minha carteira da Pequena Sereia, que eu esqueci de mostrar. Eu comprei na Hot Topic também. Paguei uns 15 dólares. Mas eu estava precisando de uma carteira nova. E a meia da Pequena Sereia, e comprei. Ah, da Forever, vou tirar minha meia, porque eu estou usando ela agora. Gente, me julguem, mas uma das coisas que eu mais comprei na minha viagem foi meia. E aí eu comprei essa, porque, não sei se todo mundo sabe, eu faço aula de sapateado. E eu gosto de ter meias diferentes para fazer a aula também. Essa meia aqui, muito fofinha, colorida. Na Forever, gente, vende tanta maquiagem barata. Primeira coisa que eu quero falar. Esse corretivo da NYX, certo? Eu comprei há muito tempo, um igual a esse, aqui no Brasil. Eu paguei 75 reais. Sabe quanto que eu paguei nisso aqui na Forever? Gente, eu paguei 5 dólares. Eu fiquei abismada com a diferença de preço. Eu paguei 5 dólares. E comprei uma enxurrada desses batonzinhos aqui, porque eu adoro gloss. Aqueles efeitos de que você comeu frango assado. Gloss, assim, eu adoro. 1,90. E comprei esses dois delineadores em caneta mesmo, normais. Ele carimba um coração de um lado, mas do outro é delineador normal. E eu paguei, tipo, 2 dólares, 1,90 dólares em cada um desses daqui. Outro lugar legal para comprar maquiagem são as farmácias. Eu fui muito na CVS, porque tinha uma perto de casa. Eu comprei esse rímel aqui, normal, de volume e tal. Comprei outro Carmex. Minha amiga tinha trazido para mim quando ela foi viajar. E eu achei ótimo, então comprei outro. É super barato, é tipo 1 dólar na farmácia. Eu comprei esse hidratante labial, que muita gente usa aqui. Eu não sabia se era bom, nunca tinha usado. Comprei lá e gostei. Comprei um que eu acho que é outra marca alternativa, sei lá. Mas é igual. Paguei, tipo, 4 dólares em cada um. Olha aí as coisas que eu gosto, né? Mas uma das coisas que eu mais gostei foi protetor solar. Gente, nem para isso que você passa protetor, sabe? Ele deixa a pele bem sequinha. Eu fui fazer um passeio lá no parque, né? Da Universal Studios. E comprei os copos das casas de Harry Potter. Olha, tem todos. Comprei um imã da Universal Studios. Comprei um moletom, que não foi barato também. Não lembro, acho que foi uns 40 dólares. Mas é lindo. É lindo e é da Universal. E eu falei, eu quero alguma coisa de vestir da Universal. E comprei. E me apaixonei. Agora, vocês estão preparados? Você aí gosta de Harry Potter? Gente, é um bonequinho do Dobby. Ah, bonequinho do Dobby. Muito lindo. Gente, pera. Vou dar uma meia para o Dobby. Cara, tá aqui. Você é livre. Aí, gente. Na frente da Universal, do parque, tem uma rua grandona, assim, com várias coisas de comer. E aí, eu comprei camisetas assim, ó. Pra mim. Comprei essa e comprei uma pro Nicolas exatamente igual. Comprei um espelho lindo, escrito Hollywood, pra mim. Essa aqui, gente, é uma compra maravilhosa. Na verdade, todas, né? Mas essa é uma das melhores, tá? No ranking, assim, lá no alto. Enfim. Bom, se vocês quiserem, eu falo mais sobre a G7X. Mas essa câmera é muito legal. Mesmo, de verdade. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das compras. Já deixa aquele like aí pra mim. Se você não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Um beijo. Me siga aí nas redes sociais. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.